Este Fusca e este Celta colidiram por volta das 18 horas do sábado na rua Possídio Salomone, com Aida da Costa, no bairro Cristo Rei, em Pato Branco. O condutor do Celta, Leandro Barreto, de 30 anos, sofreu ferimentos leves. Uma equipe do SAMU prestou socorro e encaminhou para a UPA da cidade. Quem ocupava o Fusca não se feriu.